Vamos fazer um t-rex pra nós aí Vou pegar esse daqui Engenharia de combate, basta um bom plano e algumas classes de picareta Se esse indivíduo consegue segurar qualquer defesa inimiga O custou vitórias em várias batalhas de cerco Liderança mais 3 a montar cercos Aposto dos dados da transformação destruídos E é isso Assim que eu passar o turno, vou mandar pro cara Mano, por favor, traga mais dinossauros Qualquer um, só traga dinossauros Nível 3 do azul a gente ganha Tempestade de Xolanka Gera 6 vorts que se move pra frente Forte contra múltiplas unidades, bom contra armadura Vou reduzir sua manutenção aqui Mais um pouquinho, tá bom Senão o exército fica muito caro Essas salamanas aqui eu estou quase mandando elas embora Só preciso liberar O Gelido pra recrutar com o Nakai Ai o mano E aqui tem um pessoalzinho também Pegar uma galerinha aqui pra brigar com esses cadáver Próximo turno do Nakai Na verdade dois turnos pro Nakai chegar lá Safe Vamo mandar pro cara aqui, vamo ver Acho que eu vou mandar pro cara do Thunder Lizard, porque ele fez a cara do Thunder Lizard E a cara do Thunder Lizard parece mais com o T-Rex, ele só vai ter que botar a cabeça do Thunder Lizard no carmossauro Agora como ele vai fazer isso, eu não faço ideia É, porque a gente tá acostumado com o visual do filme do Jurassic Park, né? É igual os Velociraptors, se você vê o Velociraptor no filme do Jurassic Park, você fala assim Caralho, bicho, tá medo, né? Aí você vê o bicho no passado com penha e fala, pô, é uma galinha Dizem que indivíduos desses exércitos já visitaram Coentos, a cidade profana E querem testemunharam coisas que provocaram mudanças irreversíveis Mais boas aumentaram exponencialmente nos últimos dias E é melhor os slums calarem-nos de imediato Esses exércitos sofrem de baixa liderança e maior custo de equipamento Acontece E aí você vai ver o espinossauro do Jurassic Park e você fala assim, caralho, esse bicho é foda Acho que eu vou pegar esse consagrado aqui pra fazer par com o Oráculo Calango Tchau Vampirinha do barilho Ele tinha um humano ali dentro dos exércitos Só vou ficar ganhando experiência na cara deles aqui Vamos colocar... Espada flamejante O mago e feitiço as armas dos aliados, fazendo-as queimar com fogo selvagem Os alvos e feitiços são reforçados com o notável slam das flamejantes A gente acerta bem aí um daninho de fogo bacana no inimigo Aumenta a mobilidade Você pode colocar combatente predatório Gema de veneno de dragão Gema de veneno de dragão A gema de veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário Helorgo Drax A criatura se engasgou com a pele enquanto voava Estatelou-se sobre a sala de jantar dos rafaeles na hora da ceia Restência a fogo mais 35% Ok Vamos pegar aqui Salamandriusons E você Pelo visto eu vou ter que brigar com a bretonia agora né Só que eu estou com um pouco de cabra de deixar esses elfos aqui atrás Não acho que eles devem ficar aqui não Próximo turno na caia está onde ele precisa estar e sucesso Vamos ajudar o Axiotto Vamos ajudar o Axiotto Estou montando né velho, aos pouquinho vai sair esse exército de fogo Aí depois que eu ajudar o Axiotto eu vou subir ali para ajudar o Kroger Que provavelmente está apanhando para o Kairos Para o Skarbrand talvez ali também Sei lá Pacto de Inagressão eu não vou tocar vocês então O que eu queria matar eu já matei Só falta os mortos vivos mesmo Agora se fazer aliência com morto vivo aí é outra história Jornada concluída então estamos aqui agora com o Nakai No meio do oceano Bom, tem uma longa viagem pela frente aí velho Dois turnos tomar atrição Vamos lá Mas é muito legal essa mecânica velho Tipo, não tinha como ser de outro jeito velho Um mapa desse tamanho Sem você poder viajar de um canto para o outro velho É maravilhoso Com que você não pode viajar de um canto para o outro velho Descobrimento Descobrimento E aqui agora a gente Poderia atacar o rapaz ali mas acho que vai ficar mais umculo recompondo Aí dá pra tirar um calanguinho aqui, pegar mais uma salamandra, tira esses dois aqui, põe o calanguinho perseguidor, tira um desse, Não vai caber outro calanguinho pro perseguidor né, é, não fica, na verdade deu dinheiro, mas tudo bem, que bicho Nakaé, o Nakaé calangu, ele faz parte da gênese de Croc Segura, então ele é o que é equivalente a um crocodilo bípede, Pega um camaleão por enquanto vai, só pra tapa buraco aí, pô não, deixa quieto, aqui não vou usar camaleão, aqui é dano explosivo, só que precisa, então terá fogo. Quem me chamas? Opa, se não é ela, Miawing, sim, ela é da primeira gênese, ok, só pra cá, Caso você não saiba, alguém que não sabe no chat aí, as primeiras gênese dos homens lagartos são as mais fortes que existiram, só que muitos morreram na primeira incursão do caos. Vocês tem todas as adversas e os três jogos? Tenho sim, Derron, eu entrei pro programa de afiliados da Creative Assembly, então eu recebo conteúdo pra divulgar. Por favor, que você esteja vivo, Oxi, ótimo. Não morra, eu acabei de chegar aqui, cara. Meu Deus, eu não sei se ele tá vivo. Tá, ele tá vivo, uff. É, se você comprar agora sai muito caro mesmo, Derron, eu recomendo você só comprar o jogo base, em promoção, recentemente teve uma promoção aqui, o primeiro e o segundo jogo ficou a 120 reais, e com o primeiro e o segundo jogo você consegue jogar basicamente dessa parte do mapa aqui, dessa parte inteira, tipo, traça uma linha reta aqui, pra esquerda. Tudo que tem daqui, pra esquerda, você joga. No terceiro jogo você libera essa parte daqui, pra direita. Praticamente. É, o Festus ele cura pra caramba, ué. Testei já a campanha dele. Tá, destruiu esses elfos aqui. Ué. Por quê? Ah, ele é vassalo do Hakkard, faz sentido. Vassalo do Hakkard, você não é melhor do que o Foda. Vassalo do Hakkard. 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 Então como você quer que isso seja pra mim? Aí é foda, hein. Então eu acho que vou deixar vocês aqui e vou lá brigar com o Willith, véi, porque aqui não tem nada pra mim, não. Ih caralho. Ilith tá atacando as províncias do... imperador de dragão. Eu vi em algum lugar que o Immortempares vai ser de graça no Hammer 3, mas pra jogar com as faixões antigas e apesar dos jogos antigos, claro. Sim, o Immortempares é uma mega DLC, uma mega, literalmente mega DLC, porque você tem um mapa monte que combina os três mapas dos três jogos em um só, que foi assim que o jogo foi anunciado desde o primeiro jogo, e quando você tem os três jogos, você pode jogar nesse mapa incrível aí. Mesmo que você não tenha nenhuma DLC, mas você tem os três jogos em base, você vai ter diversão por horas, meses, tranquilamente, você nem vai perceber que você não tem as DLCs. E você compra devagarzinho, não precisa comprar tudo de uma vez só. O que eu posso fazer aqui? Um exército de unidades abençoadas seria interessante pra você, velho. Hummm, pode ser, vai, pega aí. Vou deixar ele mais fortinho. E pelo visto minha contribuição de vassalos diminuiu, né, então... Tome. É, então, é o que eu falo aqui, calango, o Warhammer, embora ele tenha muita DLC, comparado aos outros jogos que também tem muita DLC, ele é um dos únicos jogos que tem uma rejogabilidade quase infinita, porque toda campanha que você jogar vai ser diferente da anterior. Não importa a raça que você esteja, o jeito que você joga, se você fez aliança ou não, tudo isso já define muita coisa na campanha, velho. Se você ativou as invasões, às vezes uma invasão pode destruir mais do que na outra campanha que você jogou, então tem muita coisa pra fazer, velho. É, o Village, ele não é da DLC dos Guerreiros do Caos, calango, é da DLC dos Campeões do Caos, é diferente. A DLC dos Guerreiros do Caos, ela é do Warhammer 1. A dos Campeões do Caos que tem o Village é do Warhammer 3. Precisa ter os três jogos instalados pra conseguir jogar o mapa mood? Não precisa, Pedro, só precisa ter um terceiro. Você precisa ter os três na mesma plataforma, só precisa instalar os três. Dizendo que na lore do Nakai não tem nada sobre estar batalhando contra uma ida dentro de uma boa temporal. Aí é foda, né? Mas na nossa mente tem, velho. Aí ó, tem que jogar em automático, beleza. Sequência da Infraestrutura Superior. Essa sequência se concluída conforme as instruções codificadas pelos ancestrais, aumenta a velocidade e reduz os custos de construção para Nakai e os Reptilianos. Exposso de construção é menos 10%. Tá, vamos colocar aqui... Opção menos 2. Põe esse daqui que depois eu vou buffar aqui a sequência do Guardião, pra buffar os cargos seguros ainda mais. Nakai, aparentemente nossa amiguinha Kalang Invisível está muito bem, cheia de saúde. A questão é onde é a cidade dele, velho. Achei. A província de Batana provém da província aqui. Essa região dos desertos do caos aqui do sul, ela tem 4 províncias, cada uma dedicada a um deus do caos diferente. O que eu achei bem legal. Vou pegar pra você, Nakai... Não liberei outro Croc Segura ainda? Libera agora. Câmara das Gênesis escolhidas. Nascem e crescem em escalões mais agressivos e talentosos. E as gigantes feras predadoras que eles domam. E vou melhorar aqui também pra liberar a guarda do templo. Grande Natatório. A maior das câmaras de Gênesis é reservada para a ara envenerada guarda do templo. Minha voz até travou. Tem que beber uma água aqui. Pera aí que eu já respondo. Eu queria deixar gente pra jogar, eu sou novo. Não manjo muito, acho que seria legal jogar em grupo. É ruim é que eu não discorde. Dá uma exclamação no discord aí. E a galera também que tá... Um monte de gente pelo chat que tá falando, pelo visto que tá jogando também. Marca pra jogar junto, velho. Gente tem, é só vocês se combinarem aí, velho. Esse herói funciona como a arca dos elfos negros? Que herói? O Nakai, você diz? É porque eu usei a rota marítima, Arthur. Não sei se você tá ciente, mas no Warhammer 3 do mapa Mundi, eles adicionaram essas rotas marítimas que deixa você velejar de um canto pro outro do mundo. Então você pode entrar aqui nessas rotas marítimas. Por exemplo, eu tava aqui, ó. Aí eu entrei aqui e velejei pro outro canto do mundo. Aí eu vim aqui ajudar o Oxiótio. Qual a raça mais forte em questão de lore no Warhammer atual? Acho que são os Skavens. A questão de lore é o causa. Provavelmente. Tá, você vai destruir esses caras aqui pra mim. Agora é a pica e vai morrer um monte de gente, né? Então vamos lá lutar. Vamos lá. Por onde que eu vou atacar essa bagaça aqui? Acho que pode ser daqui, essa parte aqui. Escalando o Camaleão vai ficar ali escondido, né? Aqui vocês. E aqui vocês. Essa salamanda eu vou mandar tudo embora já já. Só preciso liberar os gélidos lá, como eu falei. Maguinho aqui. E tem alguém aqui ainda. Você. Vamos lá. Vem pra cá. Como aqui não tem ninguém vendo a gente, sobe aí. Tu Hahul! Ela chega hoje! Cara, se essa bola eu vou acertar é boa heim. Que hora é de onde veio? Ah nenhuma Balea eu vou antecer. Ah, que isso ali? Vou testar essa tempestade aqui, ver como é que é 5 segundos me fodeu Faz ideia Doideiro O negócio vai embora Foda Eu vou subir ainda que Por que você não está aqui, amiguinha Por que você não está aqui, amiguinha Esse portão está de rosto que a gente precisa quebrar Tem uma carga que precisa, dependendo de você jogar essa magia Que sim Um Aplausos MUM O que é que você está indo Aplausos Só soltar um para cada lado agora e ficar assistindo. Os jogadores vão estar atrasados. Os jogadores foram atrasados. Veja o peito! Agora pegue! Maldonados! Vem para a guerra! Maldonados! Tchak Tach! Tchak Tach! Tem sombras aqui? Tchak Tach! Tchak Tach! Tchak Tach! Tchak Tach! Tchak Tach! Tchak Tach! Nossa, pegou certeiro, velho! Ah, tem um reforço vindo aqui, né? Tô até esquecido de você! O que é que você quer? Coneclar! Jumpt! Tentos! Tentos! O que é que você quer? Os soldados são loucos, né? Os soldados são loucos! Os soldados vão morrer! Devolver o carinho aqui Salta Hanoi Salta Hanoi Valver o carinho Quem gosta de AWI Criar o seu dento Daqui, do mundo! Sabem, do mundo! Peguem este arqueiro que está atilhando da gente. Tive essa ideia, amigo. A batidora está tentando. Cambiem-se suas armas. Provide tudo aqui. Está tendo e dramática aqui. Venha com você. Não pode fugir aqui, vocês devem estar aqui do lado de fora. Desistir! Ele é destruído! Ele é destruído! Ele é destruído! Se você quer derrubar a muralha, não derruba nada. Para fazer o que estão recrutando a unidade do Zlaneth agora, a Mundo Prazer está. Vai recrutar só a unidade básica do Zlaneth. Aí eu coloquei o mod para poder recrutar todos os demônios do Zlaneth. O Mundo Prazer na Lore é que mais se junta os demônios para atacar onde ela precisa. Mais falta de Cansate! Meu girassá ficou puto aqui. VULCANITES Vai da frente ai... e vai atrás. O general dele está vivo aqui ainda também, mas acho que ela morreu pra toa. Só tem um vivo ali agora, o general dele está vivo ainda. Boa! Boa! Vou dedicar pra você... CtQ! É exclamação discord na verdade, é que eu coloquei tudo no mesmo comando. Abanador, é importante manter-se refrescado no exaustivo e opressor color da selva. Acho que já li na verdade. O que é isso? O que é isso? Pode colocar aqui, caça inimigos e... defesa corpo a corpo. Aí vamos colocar aqui... Aterrado, onde ele é? O que libera? 14? Pode ser o aterramento. É, no youtube eu to postando série dos vampiros, que eu já acabei em live, né? Aí eu to postando lá agora. E também ta tendo um copy dos anões que ainda ta rolando. Que eu to jogando pro canal do Hellring. Que é o do canal da Twitch. Nakai... Já mexi esse turno, né? Vamos gastar esse dinheiro então pra melhorar outras coisas aqui. Tipo, reduzir a manutenção do seu exército. Ou melhor, vamos liberar esses dinossauros aqui, né? Curral de adestecamento. O sangue frio e a crueldade dos homens lagartos são potencializados pelas férias titânicas e reptilianas que estremecem a terra com seus passos. Show. Aí sobrou o slot... Eu vou ter que tirar alguma coisa desse aqui depois, provavelmente. Acho que é de reposição. Esse daqui. Porque 2% eu já não preciso mais, tá ligado? Porque eu vou ter que fazer esse daqui. E ainda tenho que fazer esses dois aqui. Talvez eu tire até esse daqui depois da manutenção. Só pra caber todos os dinossauros que eu preciso. Nakai... Procurar o que segura... Falta um turno ainda pra recrutar, né? Pra liberar, na verdade. Então temos que esperar, não tem jeito. É, vai liberar a arca do sotec e o bastiodonte normal. Assim que eu to colocar as unidades do exército do Nakai ali, eu vou fazer a... As batalhas de busca dele que eu to enrolando pra caramba pra fazer. Estegossauri ia ser massa, velho. Estegossauri é um bicho muito massa. É praticamente uma armadura, né? As paradas nas costas dele lá. Esqueci o nome, mas... Aquelas placas que ele tem, né? É tipo uma armadura, velho. Quando eu comecei a ver o bagulho de dinossauros quando eu era criança... Eu achava que era um negocio meio mole, né? Fala, sei lá, é você... Cê toca ali e faz... Belonce... Nas costas dele, mas não é... É resistente pra caralho, meu Deus. Acho que você já viu a arca do sotec sim, velho. Que ela da dano de veneno em volta dela. E quando eu usava o mod lá, não lembro qual mod fazia isso, mas tinha um mod que fazia ela poder ficar invocando umas cobrinhas pequenas Você deve lembrar mais por essa, já que você vê minhas campanhas Nakai, vamos colocar velocidade Não dá pra testar o que eu quero Bom, vamos só andar mais um pouquinho pra frente aqui, continuar construindo Depois eu vou em marcha loucaço E por hora, vou liberar aqui o famoso Thunder Lizard, que tem uma malutenção incrível De mil, mil, e sim, não é exagero, ele vale mil Vamos lá, fosso de feras gigantes, somente os sauros mais poderosos e indisciplinados podem sequer tentar domar esses implacáveis predadores Galera que nunca viu o Thunder Lizard de mod, vai entender porque que ele vale mil, logo menos Vamos pegar um desse daqui Dois turnos, tá de boa Já que o Axiote tá vivo ainda, não tem tanta pressa pra precisar ir correndo não A pressa que eu tenho é aqui, ó O 8 vai cair Não podemos deixar isso acontecer, amigos Não podemos deixar isso acontecer, amigos Não tem meu alcance em marcha, velho Arrisquei, foda-se Tentar ele ajudar, né, velho Tá foda a situação ali Tem mod dragão pro Inky, igual tem de Dino O mod melhor que saiu pro Inky até agora, R2 É que no jogo base você só pode recrutar os príncipes degacônicos de cavalo, né É a única variante de príncipes degacônicos que você tem de recrutamento O mod que saiu pra ele libera um monte de infantaria e cavalaria nova Baseada nos príncipes degacônicos Porque, só pra contextualizar na história do Inky, né, e dos príncipes degacônicos Depois que eles pararam de utilizar os degacônicos, porque os degacônicos todos morreram, desapareceram Eles tiveram que improvisar, né Então eles usam cavalo, usam a infantaria do chão mesmo Eles deram o jeito deles, né Então não tem só cavaleiro Aí esse mod é justamente pra isso Ele adiciona muita coisa pra você montar exército pro Inky Acho que o Katai chutou o Willett, nem precisou de mim, né Aparentemente Ou não Tá, eu vou puxar aqui o Coatio pra ajudar E vamos lá brigar com causa, né Não vou deixar cair a parada ali não Pode colocar pra você sangue da terra Se o Willett estiver aqui ainda não tô nem aí, vamos pra cima Vamos ajudar os nossos amigos Kataianos Eu vou lutar porque batalha de reforço com a Mark não é legal Então vambora O meu aliado tá aqui 1 minuto e 20 Ele tem saltador de x-int Horror rosa, às vezes ele tá bem de boa também Fora que se ele se juntar aqui também Ele tem magia muito boa Eu vou soltar na cabeça dele Eu vou soltar na cabeça dele Ok 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 Você tem arqueiros aí, né Se eu aparecer muito na cara, eu vou tomar A gente vai ter que dar a volta aqui, provavelmente Esse daqui pode ficar aqui, que você possa ir por cima deles, né O oráculo aqui também Se bem que vocês vão usar mais desse lado aqui, velho Aí Vocês dois que eu não usei a guarda do templo vai ficar virada pra cá Descobre Tof Ó Show Vocês Veterano Markado Sauri vai ajudar a defender aqui Só o watch para quem nunca viu esse bicho, né Os lagartos têm uma serpente, essa aqui é a serpente que os lagartos têm, mais perto de uma serpente pelo menos Que é esse passarinho serpente aí, não tem nem perna, não sei como é que ele pousa, mas enfim E você também vai vir pra cá Ok, acho que é isso, o nosso reforço de Katai vai chegar daqui em dois minutos Então vamos ver o que nos aguarda aí Que nem a Zadelta, pode ser? Que nem a Zadelta, tá certo? Tgeneration! T relaxation, atrasado! Tasten, pulo! Dites, pulo! Tens, pulo! Tens, pulo! Tens, pulo! Lá! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Boa! Calma aí! Na verdade não vamos pra cima deles que eu assustei o raio aí, né? Segura a ponta aí! Deixa o Coatio aí! E vocês ficam aqui esperando! Só o Virit aí pra quem não conhece, né? Essa coisa é maravilhosa aqui! Os irmãos aqui, onde tem um... Basicamente um dos irmãos é um parasita do outro! Sinistro! E... show! Vamo dar ali! Tornado de um lado... Tornado de um lado... Fogo do outro... Deixa as equipes molha a dano... Ok, eles estão chegando aqui pra cá... E aí... Segura as ponta aí, gente! Vou mandar ajuda! Dando de fogo pra todo mundo que tá brigando aqui! Vem pra cá você agora que eu preciso da magia do Slam aqui. Salamandrilson, vocês podem ficar aqui em cima a atirar balde fogo lá em baixo. Todos vocês, de preferência. Vem pra cima que ainda tem mais gente. Caveira Flamejante daqui pra cá, acho que ela vai bater ali e vai voltar. Maravilha, o Sol até morreu. Vem se aqui descobrindo o Espinhento, pode usar nesse cara aqui pra refletir as magias. Sai na terra antes que você corra. Pode cuspir gente, não faz a cerimônia não. Se não for a cerimônia não desviar os baixos do Jhokai. Cuspir gente, em caso de lá. Abreu de Vidas. Deus, venha para cima. Não. Se tem um Criar de Vidas. Olha esse show de luzes caindo aqui embaixo com o turbuí e tal. Olha. Até o pesca aguente, vamos embora. Deixa o Poach e o Mugadani para brigar ele. Vai sim, né, Catay? Se quiser ajudar, estou à disposição aí. A gente queria uma ajuda assim. Esses grançadores é anti-grande, né? Aí é foda. Demônio. Tem uma galera aqui. Caveira flamejante daqui pra cá e vambora. Desculpa aí, Catay, mas chegou tarde para a festa. O time de financiar para a festa. O estavam nas ruas. Puxa lá. Vindicidade não perde vida nem foda ainda. Desculpa. Puxa, torres. Cactão! Vídeo! 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 Acontece o atalho! Vídeo! Superorganizador! Tá chato pa baralho mei! É acho que tá da facção dele, né? Pra vairar rapidão. Eu nem lembro bem hei. Vámonos! Destor your balance! Vámonos! 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 Assurda que é do caso, primeiro que elas tem... que vão dar mais dano nela. Vámonos, Joktokha! Deixa esse cara emunha a dano aqui e ver se o outro já correu! Corre não! Aí, boa! Eu posso bombardear ele. A Lua! A Lua! A Lua! Seu a Lua! A Lua! A Lua! Que timing de musica, puta que pariu. Até arrupiei. Acho que para a primeira batalha de verdade do deserto híbrido está bom. Já foi uma batalha digna pra caralho. Seria muito bom se a gente conseguisse matar o village. Seria muito bom mesmo. Ah, não chega nem fudendo. E... A prédio some um pouco antes, mas... Enfim. Acelerar aqui e ver o que a gente quiser perseguir aí. Você corre, meu filho. É louco que a operação de barreira é essa, cara. Para de empurrar ele pra saída, meu Deus. Sem empurrar ele e pôr ele pro outro lado, né. É, quer jogar ele pra saída, só. Top 10 perseguições. 3... Ah, tá bom agora. Ufa! Ok, vamos pegar a reposição aqui depois dessa batalha tensa. Só 11 mil XP. O problema é que eu acho que ele vai querer me atacar agora. Bom, a gente vai pegar a reposição então. Ah, você tá de brincadeira comigo. Você tem tanta unidade pra matar, você quer matar meu oráculo, velho. Não é possível um negócio desse, velho. Olha o tamanho deles, olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho desse cara. Nossa, eu vou te cortar essa porra. Ok. Vou deixar só a Katai lá brigar pra não perder nem vida na verdade. A gente vai pegar a reposição. A gente vai pegar o outro lado. A gente vai pegar o outro lado. O outro lado. A gente vai pegar o outro lado. 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 whoosh區 o outro lado. o outro lado. Ok, está tudo bem. Linha red certinha pra eles A raça que vale a pena comprar é a que você quer jogar Tem muito que não te falar isso não Vale a sua preferência Sim Só falta esse rapaz aqui desistido Não, 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 não Mas aparentemente ele não estava afim de correr não Agora foi É a segunda vez que você está atacando ele, então todo mundo vai morrer É a segunda vez que você está atacando ele, então todo mundo vai morrer